Lula recebeu Emmanuel Macron em Brasília no último dia da visita do presidente francês ao Brasil. A dificuldade para concluir acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi um dos temas abordados pelos chefes de Estado. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as eleições na Venezuela também foram pauta. Felipe Gomes traz os detalhes. O presidente da França chegou ao Palácio do Planalto para os últimos compromissos no Brasil. Emmanuel Macron subiu a rampa da sede do governo federal, onde foi recebido pelo chefe do Executivo brasileiro. Todo o protocolo seguiu o rito de visita de chefe de Estado. Depois, participaram da reunião bilateral, que foi seguida de assinaturas de cerca de 20 acordos entre os países. A cerimônia foi prestigiada pelos ministros de Lula. Os acordos assinados foram a respeito da preservação do meio ambiente, como a declaração de intenções para a retomada do Centro de Biodiversidade Amazônico e também o reforço contra o garimpo ilegal. O outro termo assinado foi entre as instituições de pesquisa agropecuária brasileira e francesa. O documento firmado prevê uma série de medidas, entre elas, trocas de informações técnicas e científicas entre os dois países. Após a solenidade, a expectativa era de que os presidentes se posicionassem a respeito do acordo entre Mercosul e a União Europeia, o que acabou acontecendo. O presidente francês se mostrou contrário ao acordo que prevê a isenção ou redução na cobrança de impostos de importações entre os dois blocos, que é negociada há mais de 20 anos. Lula fez questão de amenizar o assunto e se limitou a dizer que não há problemas entre Brasil e França sobre o tema, já que a discussão envolve outros países, além do Brasil e a França. Então, estou muito tranquilo nesse negócio. Eu confesso a você que o acordo tal proposto agora é muito mais promissor de assinar do que o outro que era, mas obviamente que como o Brasil tinha o direito de ser contra a primeira proposta, eu acho normal e democrático que o presidente Macron tenha o direito de ser contra a proposta. O presidente Lula respondeu também sobre as eleições na Venezuela e a guerra na Ucrânia. A segunda coisa é a questão da Venezuela. Olha, para mim está muito tranquilo. Eu estive com o Maduro na Guiana, numa reunião do Caricom, e tive uma longa reunião com o Maduro. E disse para o Maduro que a coisa mais importante para restabelecer a normalidade na Venezuela era não ter problema no processo eleitoral. O fato de uma candidata ter sido proibida pela justiça de ser candidata não era o agravante, porque vocês não podem se esquecer que aqui no Brasil eu fui proibido de ser candidato. O Brasil foi um dos primeiros, acho que o primeiro país da América Latina a protestar contra a invasão da Ucrânia feita pela Rússia. Ao fim do encontro, no Palácio do Planalto, estava marcado um almoço no Palácio do Itamaraty, que aconteceu com um atraso de mais de duas horas. A agenda do presidente francês se encerrou no Brasil com uma visita ao Congresso Nacional, onde estava previsto o encontro entre as autoridades com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.